Fala aí pessoal, tô no começo do vídeo pra avisar vocês que todos esses vídeos aí são de maratonas beleza? Alguns vídeos são repostados que o YouTube excluiu, como vocês sabem o YouTube excluiu 500 vídeos meus aí um tempo atrás e eu tô repostando alguns deles e nesses vídeos aí tem uma palavra escondida, cada vídeo é uma palavra diferente, o primeiro que pegar essa palavra e me mandar lá no Instagram vai tá ganhando uma skin de 5 a 10 reais aí, vai depender desse vídeo, a desse vídeo aqui é uma Glock, bem nice, valeu O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve tentando ganhar algo melhor por isso eu te apresento o CSGO.net o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO, nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou tá esperando o que? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais dependendo do valor do seu depósito duvido que você vai deixar essa oportunidade passar corre lá agora e usa o cupom amigo link na descrição boa sorte Falei pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo estamos mais um dia aqui no CSGO.net estamos com 284 dólares e hoje eu vou trazer um vídeo aqui bem bem padrão aqui, mas que eu sei que muita gente gosta que é abrindo e testando a caixa Covert aí, bora lá lembrando 284, temos que terminar com mais do que isso no final, claro né eita, ganharam uma dobra ali na caixinha de faca caixinha de faca está de volta? Opa! Opa, opa, ubas já sei que hoje iremos abrir muitas caixas de faca 284 a gente começou, guys a gente vai ter que terminar com mais do que o 284 para dar bom, tá ligado? então bora lá lembrando que hoje é maratona, mano hoje vai sair mais ou menos 20 vídeos cada vídeo com os corteiozinhos de minha skin de Dota daqui a pouco eu vou lá no CS Money e vou estar comprando lá muitas skins de Dota, cara muitas mesmo, eu vou pegar mais ou menos uns 700 reais skins de Dota lá já para esses vídeos de hoje para umas metas que eu vou fazer aí no começo do mês aí para divulgar o Amigo 32 então fica esperto aí se você não tem condição de depositar essas skins de Dota é sua chance aí de depositar, beleza? lembrando que ela vale um dolinho de saldo no chat no site, fora o bônus e como é sorteio você ainda ganha o brinde aí se você usar o Amigo 32, né, cara? muita gente tem dúvida ah, se eu ganhar skin de Dota aí no aí no sorteio eu posso usar o seu Amigo 32 e ganhar o brinde? pode sim, cara porque foi um sorteio mérito seu ter ganhado o sorteio então, tá ligado? e vamos ver aqui, mano ó, 80 dólares já cara, foi muito rápido vamos diminuir aqui e foi, o Mint abriu é muito cara essa caixa eu sei se disse mas até agora tivemos um profitão até agora tivemos um profitão aqui já acabou, Jéssica? ali o Shutterbox parece que de uma não tá dando bom, hein, guys parece que o segredo dessa caixa aqui é abrir de 4 vezes ela, cara 4, 3 vezes parece que é melhor, hein de uma não tá dando bom mano, essa Galil ela pode vir até 100 dólares, velho já vi o o Saulo tirando eu tirei uma vez já ela já vi um inscrito tirando ela, cara mas ela, normalmente ela vem 4, 3 em dólar, hein ela vem veterana de guerra porque é o mais comum a gente tem muita veterana de guerra dela cara, no mercado não sei porquê talvez eu lembro daquela música lá do Paul Walker nossa senhora minha garganta hoje acordou bem pra cantar deixa quieto, cara a comadinha de uma casa linda veio minimal air esse valor aqui deve ser minimal air ou o fio de teste eu sei que veterana de guerra ela é 20 dólares esse valor aqui deve ser fio de teste ou o minimal air ou pode ser que tá track veterana de guerra também não sei, né e, mano 284 dólares gastos e temos 291 foi bom? né vou te falar que é assim você transformou o seu saldo mais o bônus em skins então foi bom se você tiver depostado ali 220 você teria 280 então você profitou só que foi muita skin não veio tipo nenhuma skin muito cara, velho eu tava cara, quando você abre uma caixa tipo covert eu tenho certeza que você tá abrindo porque você quer tipo uma Neo Rider uma Neo Revolution uma Fire Cept da vida uma Simove uma Vulka uma Neonor uma Witch Fire não veio nenhuma dessas skins, cara agora veio uma Witch Fire vamos abrir de novo aqui mesmo que a gente ficar no prejuízo se vir umas skin tops tipo essa daqui já compensa, tá ligado? já é uma como que eu posso dizer? um ânimo a mais aí no vídeo, né, cara? e também pra abertura Western Rebel vamos ao Hawkeye 136 caraca 126 tá vendo, guys? tá vendo? às vezes arriscar é bom, cara às vezes arriscar é bom muitas vezes pode dar ruim pode mas às vezes vai dar bom, cara às vezes vai dar bom, velho já pegamos metade do valor no mais skin, tá ligado? do abertura então quer dizer que a chance da gente sair no Profit aqui é gigante a não ser que a gente toma agora 3 prejuízos seguido mas acho que no prejuízo a gente não sai mais, velho se pá no prejuízo a gente não sai mais Shantikos Fire Se you later e a Simov tá, 37 opa, a Simov e a Simov é Hyperreach, quer dizer Hyperreach 19 dólares tá, veterano de guerra é, é e pra finalizar, guys então de 280 fomos pra 370 100 dólares de Profit mais ou menos aí 95 dólares tá top top, top, top ainda temos 4 dólares aqui, velho o direto é Thiago Ventura top, top, top abrir aqui abrir duas aqui é, então é isso, guys quem gostou do vídeo deixa o like se inscreva aí deu muito bom na cover a caixinha tá top se quiser aí quem ainda precisa bastante abrir uma dela recomendo mano, eu vou finalizar fazendo uma loucura porque eu sei que faz tempo que a gente não há no caixa de faca e eu não recomendo abrir duas se bem que tá território em promoção, né mas de qualquer jeito é arriscado e vamos aqui terminar abrindo duas caixinhas de faca aqui e veio pra gente nossa senhora deu ruim deu ruim deu ruim deu ruim demais deu ruim demais aí é perdemos aqui não, perdemos 20 dólares não deu ruim demais 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 mas também não deu bom né, cara é não deu ruim 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 mas também não deu bom deu ruim então então é isso, guys se inscreva todo vídeo deixa o like se inscreva valeu falou, fui abraço a todos e até a próxima tchau tchau tchau